Olá! E hoje eu vou falar do meu platicérium bifurcatum. Nada mais é do que uma samambaia, chifre de veado. Gente, olha que planta mais linda! E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o cultivo dessa planta, que é muito simples. O lugar aqui é bem iluminado, ó, vocês podem... Aqui eu estou debaixo da parreira, então ele está ficando aqui debaixo dessa parreira. Bate alguns raios de sol, muito pouco, porque ele não suporta os raios fortes, né? Só que eu estou com uma ideia de retirá-lo desse vaso, ó. Retirá-lo desse vaso e colocá-lo em um tronquinho. Pendurá-lo ali na parede, porque ele já dá pra tirar as mudas e levar uma muda pra minha cozinha. Porque a cozinha é bem arejada, então você pode estar deixando ele num lugar, né? Se a cozinha for arejada ou um ambiente arejado, né? Com bastante ventilação, você pode estar deixando ele lá. Gente, olha que interessante as folhas desse chifre de veado. Olha que lindo. Olha aqui, ó. São folhas bifurcadas, né? Por isso o nome bifurcatum. Ó, platicério. Plat são folhas achatadas. Olha que lindo. Aqui, ó, ele tem essa base coletora. Ó, eu decorei aqui com algumas pedrinhas, até mesmo pro substrato não sair. Coloquei carvão. Aqui, ó. Essa parte coletora é por onde recebe aqui os nutrientes, né? Se você for adubar, se você for jogar a água, molhar a planta, né? Então, você borrifa a água aqui. Olha que lindo. Olha isso. Olha aqui o detalhe da folha. E realmente, ó, as pontas da folha lembram o chifre de veado. Aqui já é uma folha nova. Eu vou molhar. Vou dar uma pausa aqui e vou pegar aqui o borrifador e vou molhar pra vocês. Né? Acompanhar como que eu molho. Gente, eu não uso nenhum tipo de adubo nessa planta. Nunca usei o adubo nela. Olha aí que lindo. Olha isso. Então, eu vou pausar aqui pra mim pegar o borrifador, tá bom? Aqui, pessoal. Então, é por aqui, ó, que a planta recebe água. Olha. E ela gosta. Ó. Ela agradece. Então, essa parte coletora, olha aí que lindo. Elas vão secando, né? Seria a parte infértil. Porque a parte infértil são as folhas bifurcadas, ó. E agora eu vou molhar bem, porque ela gosta. Hidratando bem as folhas. Olha que lindo que ele fica. Ela adora. Vou jogar mais um pouquinho aqui. Quase não tem terra no vaso, pessoal. Então, é muito pouca terra. É mais o substrato, né? E eu acrescentei o carvão. Ó. Que lindo. Olha como ele fica lindo, gente. E é uma planta de fácil cultivo, né? Uma ótima opção pra quem quer ter uma planta de fácil cultivo. Olha aqui. Não me dá trabalho nenhum. E nunca, conforme eu falei pra vocês, eu nunca adubei essa planta. O adubo que eu dou pra ela, né? É o substrato. A água na parte coletora. E muito amor. Ó. Olha isso. Que lindo, gente. E detalhe. Esse vaso aqui, pessoal. Isso aqui é uma caixa de isopor. Tá? Eu usei uma caixa de isopor. E ele se deu muito bem aqui. Aqui eu coloquei um papel contate, né? Pra dar, assim, um aspecto de um vaso super elegante. Mas eu vou focar aqui pra vocês. Olha lá. Vocês vão... Olha lá. É uma caixa de isopor. Ó. Uma caixa de isopor. Tá? Então, era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Da minha samambaia chifre de veado. Ok, gente? E se você gostou? Deixa aí seu comentário, seu joinha. O que vocês acharam aqui da minha planta chifre de veado? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.